Muita gente me pergunta como é que eu faço para baixar série, filme, música. Tem centenas de maneiras diferentes de se fazer isso. Eu vou mostrar a maneira como eu faço. Vocês podem usar isso como modelo. Para baixar por torrent, que é a melhor maneira de baixar hoje na internet, você tem que ter um cliente de torrent, que é um programa que você tem que instalar na sua máquina. Eu recomendo esse daqui, que é o uTorrent. Se você botar aqui uTorrent.com, você vai cair nessa página. E aqui tem o download do programinha que você tem que ter para fazer o gerenciamento dos downloads. Eu recomendo também para ver os vídeos de uma vez, depois que eles estiverem prontos, baixados, completos. Você tem que ter uma mídia para tocar. E eu recomendo o VLC, porque ele toca praticamente todos os tipos de arquivos. Serve até para os arquivos de MP3 também, se você quiser definir como padrão. Então eu recomendo que baixe o VLC também como programa padrão para tocar e assistir os vídeos. Claro que você pode depois ver na televisão, usar o seu media player do Windows ou iTunes. Tanto faz. Mas aí eu recomendo esses dois. São os dois que eu uso. E eu prefiro. Aí é o seguinte, vamos ver como é que faz para baixar um episódio de alguma série. Vou pegar aqui como exemplo, Girls, que é uma série que está aí na moda e acabou de sair agora na segunda temporada. E aí é o seguinte, digamos que eu estou querendo seguir a segunda temporada. Como é que eu faço para baixar comigo o capítulo? Se você botar no Wikipedia, não sei se em português tem muito bem feito isso aqui. Mas em inglês você coloca assim, list of. Aí você coloca o nome da série, episodes. Aí ele vai dar essa lista aqui com todos os capítulos que foram, que foram, que passaram na televisão, a data e tudo mais. Então aqui você consegue saber se o capítulo já está disponível. Geralmente o torrent já entra no ar um dia depois de ele ter ido na TV. Então aqui por exemplo, segunda temporada, capítulo 1, eu vejo aqui o dia, janeiro 13, eu consigo até ver o nome da temporada. E aí ok, eu já sei mais ou menos o que eu quero. Quero Girls, segunda temporada, episódio 1. E aí agora eu tenho que entrar num site de torrent, de busca, para tentar achar. O Pirate Bay agora nesse exato momento ele está fora do ar. Então eu vou usar aqui o kickass torrent, que é um site legal de busca. Tem vários outros também, como esse aqui, o Isohunt. Mas usa sempre o Pirate Bay e o kickass, que são os mais simples. Aí aqui o que eu faço? Eu posso colocar o nome, existe um padrão, um meio que foi convencionado. Coloca o nome da série, Girls, o número das temporadas e o número do episódio. Também sim, uma convenção, bota sempre o S, que é referente a season, temporada. Season 02, episódio 01. Se fosse por exemplo, temporada 5, episódio 6. Como no caso eu quero temporada 2, episódio 1, eu faço a busca. Vamos colocar aqui episódio 2, que eu já estou fazendo do 1 aqui em paralelo. Então eu quero temporada 2, capítulo 2. Eu faço a busca, ele vai me dar os resultados. O kickass torrent é bom, porque ele já manda pela ordem dos seeds. Então quanto mais seeds, melhor, porque você vai conseguir baixar mais, melhor qualidade. Você dá uma olhada aqui nos comentários para avaliar se a qualidade do vídeo está boa. Aqui como está vendo, o pessoal dá um thanks, não sei o que, está aqui um nota 9 de 10. Então aparentemente está tudo certo com esse arquivo aqui. Um arquivo em HD e tudo mais. É um padrão, com o tempo vocês vão ganhando familiaridade. Aí ok, já decidi que o arquivo que eu quero é esse. Como é que eu faço? Pode clicar aqui direto nessa ferradura, aqui nesse imã. Você clica aqui. Aí ele vai abrir direto no teu cliente de torrent que você baixou. Então aqui por exemplo, eu já estou baixando a temporada 2, capítulo 1. E agora eu vou começar a baixar a temporada 2, capítulo 2. Está aqui na fila. Eu estabeleço aqui uma ordem. Eu vou baixar um de cada vez. Então quando esse acabar de baixar, ele vai começar a baixar esse. E os arquivos depois de prontos, eles são enviados para uma pasta que você mesmo designa. Na hora que você baixa o e-torrent, você designa uma pasta no teu computador. Os arquivos toda vez que o download terminar, aí você vai ver os arquivos lá na íntegra. Para poder visualizar no VLC. Agora, a segunda parte é baixar as legendas. Porque assim, a não ser que você queira assistir em inglês e tudo mais. Mas para baixar a legenda em português, tem um site legal que é esse aqui, legendas.tv. Aí eu vou mostrar como é que faz para baixar a legenda e sincronizar o arquivo de vídeo na mesma pasta. Para ver tudo junto. Vou mostrar depois. Tchau. Tchau. Tchau.